A derrota da Pantera custou o cargo do técnico Jean Rodrigues. Em comunicado enviado à imprensa, o Democrata informou o desligamento do treinador. Ainda segundo a nota, em comum acordo, deixam o clube o auxiliar técnico João Batista, o analista de desempenho Cícero Braga, o preparador físico Leonardo Toledo e o preparador de goleiros Eder Ellen. O clube esclareceu, abrindo aspas para a diretoria do Democrata. Nosso perfil não é desligar profissionais em meio a um processo de competição como mostram os últimos anos. Entretanto, a sequência de resultados a quem do espectado nos induz a prospectar uma nova abordagem em busca dos resultados positivos, fechando aspas para a direção do Democrata, que por meio de nota informa o desligamento de toda a comissão técnica. E aí o Democrata tem o jogo contra o Vila Nova para tentar o quê? Só vencer para a questão de honra e deixar o time embalado para o triangular. É, que coisa, né? E o Vila Nova também não dá lá essas coisas, não. O Democrata cochilou na estreia aqui, perdeu de 3 a 1 de virada, cedeu o empate para o Tom Benz, ganhou de 2 a 0, teve condição de fazer 3 a 4, perdeu para o Cruzeiro, perdeu de 4 a 0 o Atlético lá, né? É o galo que o Patinga vai enfrentar com a expectativa de conseguir pelo menos um ponto para se livrar, né?